E aí, o que é que vocês estão fazendo? Este é o boy Dog again, back. English Black Friday today, coming up with vocabulary for you. Então vocês devem se preparar, mas antes de irmos ao vídeo, não se esqueçam de dar esse like aqui, já compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, tudo, e vambora que tem vocabulário legal para vocês hoje. Bora! So, vocabulary number one. Sabe aquela situação assim, que você faz tipo um acordo com um amigo seu, e fala assim, não, vou te emprestar esse dinheiro aqui agora, e sei lá, semana que vem aqui, você nem precisa me pagar em dinheiro não. Você lembra aquela camisa lá, que você falou que estava vendendo? Então me dá ela, e aí, beleza, morreu a dívida. Essa expressão, morreu a dívida, ou a gente está de boa aqui agora, a gente fala, call it quits. call it quits. Então eu escrevi uma frase aqui, eu vou lê ela para você. Ela falou assim ó, I'll tell you what, you give me that shirt, and we call it quits. We cool? Então, call it quits, é uma expressão que a gente usa quando a gente quer falar assim ó, então beleza né, então morreu o assunto. Ficou de boa? Alright? So this is the expression number one. So you can also say, for example, ó, eu tenho esse livro aqui, de inglês, e eu vou te dar esse livro. Mas pra você ter esse livro, você vai ter que me dar duas horas de aula. Fechou? That's alright. So, ok, you give me that book, and I teach you two hours of class. We call it quits. We cool with that? Ok, we cool with that? Beleza. Second example. The second example is the expression get even, or be even. Essa é um pouco diferente, ela parece com call it quits, mas o get even, ou be even, é mais usado para situações negativas. Então assim ó, se você me der um soco, eu te dou um soco. And we even. You understand me? So, even, or get even, or be even, é quando você quer igualar uma situação. Então, é, um outro exemplo, você pode falar assim, é, não velho, ele me xingou, por isso que eu xinguei ele. So, we are even. So, no, I was fighting him, and this guy talked about my mom. So, I talked about his mom. So, we're even. Ou você pode perguntar assim, tipo assim, velho, você quer, você quer o que? se vingar, você quer ficar em, em, sei lá, em igualdade, em nível de igualdade, de coisa ruim? Você fala assim, não, hold up. You, you trying to get even? You trying to get even with me? Well, so we're gonna go for the third example. The example number three is, wrap it up. Wrap it up. So, when do we use wrap it up? Wrap it up é uma expressão, na verdade é um, é um phrasal verb, também ele é considerado idiom, e ele é usado para situações quando você quer finalizar alguma coisa. Então, eu vou fechar esse vídeo, para vocês, e vocês vão dar o like aqui, não esqueça de dar o like não galera, tem que fazer o negócio crescer. Se você não der o like, eu vou ficar com raiva, aí se você ficar, aí se eu ficar com raiva de você, aí eu vou ter que, entendeu? aí a gente vai ter que get even, e não vai rolar. Então, eu vou fechar o vídeo, com essa expressão, só para você ir embora tranquilo, aprendeu três expressões do dia. 2018 I'm gonna wrap it up assim o vídeo, I'm going to wrap it up By saying that I love you, this is English Black Friday, and I'll talk to you guys later. Wrap it up! Call it quits! Get Even or Be Even! This is English Black Friday, bringing the best of vocabulary for you! I'll talk to you guys later. Love y'all! Lovely! Ei, yo, come here, wrap it up, I'm sick and tired of listening to this BS, English Black Friday. Who the hell is listening to this?